Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou a Lisa Bloch, personal status. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é arroba personal status, Lisa Bloch. Tem dica de moda todos os dias por lá também. Gente, eu sempre falo por aqui que as dicas, elas são válidas para mulheres de todas as idades e tipos físicos, né? Mas você sempre me pergunta, sempre tem alguém me perguntando, Lisa, eu tenho 50 anos, posso usar looks com tênis? Lisa, eu tenho 60 anos, eu posso usar look neon? Bom, Lisa, eu tenho, sei lá, 40 anos, eu posso usar, sei lá, um look, uma sobreposição mais ousada? E, gente, sim, a resposta é sim. Então, hoje eu trouxe um vídeo especial para as mulheres maduras aqui do canal, com todas as tendências dessa nossa próxima temporada. Pelo menos as principais, né? As, assim, que eu vejo, assim, que são as mais fortes, que a gente vai realmente ver na rua. Para as mulheres maduras do canal se inspirarem nas suas produções dos próximos dias, aí, dos próximos meses. Então, bora lá, que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo e ver, então, essas tendências nas nossas modelos de mulheres maduras. Bom, e vamos começar, então, com a tendência oversize. Eu peguei várias imagens aqui que eu encontrei no Pinterest de modelos, blogueiras, enfim, de mulheres maduras com as tendências de 2022. E aí eu vou mostrando para vocês na tela ali, para vocês identificarem. E vou falar um pouquinho sobre cada tendência. Oversizes, assim, é uma grande tendência. A gente já tem peças de tamanhos largos, né? Já há algumas temporadas. E o oversize, esse ano, permanece muito forte. Tudo oversize. Camisa, blusas, tricôs, casacos, calças, enfim, todo esse visual mais oversize está muito em alta. Eu gosto de usar o oversize sempre fazendo um equilíbrio de silhueta. Porém, esse ano, a gente tem, assim, ó, uma mistura de peças oversize. Então, é a calça mais ampla com uma camisa com bastante volume. É uma mistura que a gente pode fazer. Ela fica super moderna, fica diferente. Fica um visual inusitado, né? Do que o tradicional, do que aquele equilíbrio de produção. Mas eu acho que é tudo uma questão de gosto e estilo. E sim, por que não? As mulheres maduras não poderiam usar? Claro que sim! Eu gosto de falar que as mulheres maduras, elas têm experiência, estilo, personalidade, bom gosto pra usar e abusar de todas as tendências. E o oversize, ela tem essa coisa, né, daquele estilo mais com atitude, né, mais largado, mas com muita atitude. E a gente pode encontrar aí, ó, tanto camisas oversize, quanto as calças bem amplas, né, com volume mesmo, que são super, uma super aposta pro ano de 2022. Bom, a segunda tendência é a queridinha wide leg. E por que as mulheres maduras não iriam se render a essa grande tendência? Nós temos tanto a opção da calça, pantalona, a wide leg jeans, quanto na proposta em alfaiataria. Então, a wide leg nada mais é que aquela calça que desce reta na perna, desde cintura até embaixo reta. Nós temos aí a wide leg mais curta, né, deixando o tornozelo à amostra. E nós temos também a opção dela mais comprida, mais longa. Eu sou super adepta já, tenho vários modelinhos da wide leg mais curtinha. E a gente também pode fazer aí uma produção com t-shirt, com camisa, com tricô, enfim, num look mais equilibrado, num look todo mais amplo. Enfim, e claro que as mulheres maduras arrasam com esse tipo de calça. A terceira opção, a terceira tendência, são as cores vibrantes, inclusive o neon. Gente, eu amei ver as imagens que eu encontrei das blogueiras e modelos de mulheres maduras usando neon. Assim, sapato neon, blusa super neon, equilibrando uma produção com cinza, com nude, com off-white, com bege, né, com caramelo, com cores neutras no geral, com preto, ou num look total neon. Eu amei um terno, vou botar aqui do ladinho, um terno todo laranja, usado com um sapato rosa pink. Então, gente, isso é estilo, isso é personalidade. Não tem, não existe regra de idade de poder usar ou não esse tipo de produção. Mas, enfim, então a gente pode fazer tanto um equilíbrio de uma peça neon, de uma cor vibrante, com uma outra produção, uma outra peça, né, mais neutra, como preto, caramelo, cinza, ou fazer uma produção inteira vibrante, de uma cor vibrante, ou fazer um tom sobretom. Acho que também fica super chique. A gente bota aí, por exemplo, uma cor vibrante e um tom mais suave dessa mesma cor. Acho que fica super bacana. Fica também um look bem elegante e também moderno. A terceira, não. A quarta tendência, a simetria. Amo a simetria. Então, são aquelas peças de um ombro só ou com o ombro caído, que traz muita sofisticação, muita elegância, traz um toque sensual, que eu acho que as mulheres maduras carregam com muita categoria. Próxima grande tendência são as sobreposições ousadas. Eu vou contar pra vocês que foi bem difícil encontrar essa tendência, mas eu fiz questão de colocá-la aqui, porque essa sobreposição de corcelê em cima do look está simplesmente perfeita e eu precisava mostrar pra vocês isso numa mulher madura, cheia de atitude, maravilhosa, arrasou nessa produção. A próxima tendência, a grande tendência, é o visual, a cor roxa. Gente, o roxo esse ano vai estar muito em alta. Diferentes tons, desde o tom mais lilás até os tons mais vibrantes, mais, assim, acesos de roxo. E por que não usá-los tanto misturado com outras cores neutras ou com outros tons de roxo? Produção perfeita pra gente passar um inverno com muito estilo, com muita atitude. E eu não poderia deixar de fora o xadrez. Gente, o xadrez é um clássico, é uma estampa que, assim, nunca sai de moda. Tem épocas que ele está um pouco mais em baixa, que a gente não vê tantas peças nas lojas, mas que mesmo assim a gente pode usar e abusar das nossas peças. Esse ano, a peça xadrez está muito em alta. A gente está vendo muito o xadrez. Desde calça, casaco, blusas, vestidos, enfim, saia, short, muito xadrez. E o xadrez, claro, que ele pode e deve muito ser usado para as mulheres maduras. E eu acho que o mais bacana, quanto mais moderno o visual, mais incrível que fica a produção. Porque o xadrez, como ele é uma estampa mais clássica, quanto mais moderno a gente deixar a produção com ele, mais fashionista a gente fica. E, gente, outra grande tendência que a gente vai ver muito aqui é o couro. Couro é um material natural. Muitas mulheres não gostam de usar o couro pela questão dos animais. Eu já conversei com você sobre esse assunto aqui. Porque tem toda a questão de, né, Ah, porque eu não uso couro, porque é pele animal. Mas, enfim, eu não uso pele, eu uso couro. E couro é uma grande tendência. Quem não usa couro pode usar o PU como uma alternativa, apesar de eu não gostar do PU, justamente porque ele não é nada ecológico, ao contrário do que as pessoas pensam. Tanto o seu processo de fabricação, quanto o seu pós-uso, ele é muito poluente. Então, mas o couro é uma grande tendência e as mulheres maduras arrasam nas produções. Tanto em uma produção inteira em couro, quanto misturado com outros materiais, como jeans, peças em alfaiataria, enfim, para deixar essa produção com bastante sofisticação. Gente, eu sou apaixonada por couro. Eu uso couro sempre. E eu acho que é sempre uma opção fina de produção e que carrega muito bem nas mulheres maduras. E essas duas últimas tendências são as mais ousadas. E que ficam incríveis, gente. As botas estilo coturno, mais pesadas, assim, com a sola tratorada, com cadarço sem, off-white. Uma grande tendência. A gente tem desde o ano passado que está vindo essa bota. Acho que esse ano ela estoura aqui. E, claro, que as mulheres maduras sabem levá-la com muito, muito estilo. A gente pode usar tanto com peças com calça mais justinha, tipo legging, com casacão por cima. Um look todo monocromático, off-white, fica incrível. Ou um tom sobre tom, sabe? E brincando com as tonalidades. Ou fazer uma produção com uma calça mais larga, tipo uma wide leg, que vai ficar só o tratorado aparecendo. Fica muito lindo. E a última tendência são as puffers. Ah, eu sou apaixonada pelas puffers. Uma opção de casaco super quentinho. Nós já vimos no vídeo de casacos que a puffer é uma grande tendência de 2022. E nós temos aí misturas, produções ousadíssimas com a puffer. Metalizadas, coloridas, enfim. Mas o look monocromático, inclusive com o coturno off-white, é uma grande aposta que fica incrível, inclusive para as mulheres maduras. Por que não? Então, meninas mulheres maduras deste canal, me contem aqui qual tendência que vocês mais gostaram e qual tendência que vocês certamente vão usar ou, enfim, já estão pensando em fazer aí produções ousadas ou não. Quero saber, me contem aqui nos comentários. Adoro saber a opinião de vocês. Não se esquece de curtir o vídeo, porque é importante para o YouTube entender que esse vídeo é legal espalhar mais na rede, compartilhar com as amigas e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. Beijo bem grande e até nossos próximos encontros.